Olá, brasileiros! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou uma pequena russinha que decidiu estudar português. O que você pensa sobre sua língua portuguesa? É muito simples ou muito complicada para gringos? Hoje você vai ter a oportunidade para ver nos seus olhos, porque hoje eu vou fazer minha tarefa com todos vocês. Mas eu estou tão com medo e eu não tenho certeza que eu vou fazer certo, porque língua portuguesa é extremamente diferente da língua russa, mas eu vou tentar, eu vou tentar. Às vezes eu vou falar errado, desculpa, eu estudo. E a gente agora vai estudar juntos! Vamos começar! O que a gente tem hoje? Complete num presente. Presente. Presente não, complicada, parece simples. Ele anda nervoso. Ou nervoso. Nada o divertir. Se divertir, essa eu sei. O que vocês preferem? Preferem? Chá ou café? Eu prefiro chá. O que você serve? Servir como sobremesa no verão. Próximo. Você diverte seus amigos com suas histórias. Histórias, histórias. Nunca sei. Eu diverto. Tu, u, u. É u. Diverto. Essa é a lógica. Meus amigos com minhas piadas. Piadas. Vocês mentem, mentem, mentem. Vocês mentem muito. Não acredito mais em vocês. Ah, outro, outro sinais. Vocês. Eles preferem... Nunca sei do fim de palavra. Visitar o Rio em julho. Ah, maravilhoso. Eu sempre... Ui, servo, servo, servo. Cafezinho para meus amigos quando eles vêm me visitar. Você acha que este garçom... Essa é alguma letra especial. Ele serve bem? Nós já estamos aqui. Ah, meia hora. Meia hora, garçona. Muito ruim. Vamos mudar para a próxima, próxima, próxima tarefa. Por que você está cansada? Por que até agora eu só trabalhei? Trabalhei com português. Eu não me sentei nem um minuto. Eu me mato. Mato por vocês. Mato por vocês. Vou traduzir. Google Tradutor. Google Tradutor. Ah. Não sei conhece. Amanhã é domingo. Amanhã é sábado. Verbos pronominais. O que significa pronominais? Vestir-se. Eu me visto. Nós, nós. Nós, nós? Qual a diferença? Nós. 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 Vestimos. Eu me visto. Se eu vou falar eu visto. Você não vai entender? Eu visto comigo. Eu visto de mim. Você se veste. Você se veste. Próxima. Con... Nhan... 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 Conjugui. Conjugue. Conjugue. Em todas as pessoas. Complicudo. Ah, caramba. Eu lembro esse tempo. Esse tempo é quando você só precisa colocar. Hava, vava, mava, lava. Vamos tentar. Eu me levantava. Eles se levantavam. Não? Meu Deus do céu. Loucas, louqueiras. Só uma pergunta. Como eu vou falar? Sentir-se pro vocês ou ela ou eles? Porque eles 60, eles 90, eles 50. Complicado. Bom pra hoje. Eu vou finalizar depois. Então, como você acha agora o português é complicado pra gringas? Ou não? Especial pra russas. Bom rumor pra todos vocês. Esse beijo na criação. Tchau, tchau. No bom brice de amor, amanhã é sábado.